Porque a igreja não se derrama mais diante do Criador, diante daquele que nos formou e forjou a nossa vida. A gente se derrama por tantas coisas, mas a gente não se derrama pela nossa salvação, pela libertação, pela cura verdadeira, porque na verdade a nossa vida temos vivido com hipocrisia. Porque nós dizemos que queremos o céu, nós dizemos que queremos alcançar, aleluia, a vida é eterna com o rei, mas na verdade os nossos olhos, os nossos objetivos estão focados na terra. Porque eu quero carro, eu quero casa, eu quero um casamento, aleluia, não estou dizendo que isso é pecado para a sua vida, mas eu quero te dizer que vocês têm buscado o objetivo errado. Porque precisamos buscar comunhão, precisamos buscar intimidade, e a gente se derrama, a gente chora, mas a gente chora pelas coisas que não deveria chorar. Imagina o Senhor, lá de cima, olhando para mim e para você e dizendo, não foi para isso que eu te criei. Porque Deus quer sinceridade, Deus quer verdade do seu povo. Deus nos chamou, o povo, para ser verdadeiros adoradores, e o que a gente tem adorado na sua terra, nós temos adorado os pés materiais, nós temos adorado a mentira, a fofoca, a hipocrisia, a falsidade, tudo aquilo que deveríamos largar, tudo aquilo que nós deveríamos abandonar, nós tomamos para si e falamos, é isso que eu quero, quando na verdade Deus não te chamou para isso. Deus te chamou, aleluia, para ser um agente, para ser o representante do reino dele aqui na terra. Aleluia! Igreja! Acorda! Igreja, toma uma atitude, porque o Senhor irá voltar. Aleluia! Na verdade, essa não seria a minha oportunidade, porque eu estou na direção, mas conforme a bispa ia falar, o Espírito Santo de Deus ministrou-me sobre a minha vida, que nós temos tomado sim atitudes erradas, e é dentro da casa, não é fora da casa. Nós temos agido de maneira que o Senhor, aleluia, abomina. O Senhor abomina certas atitudes, o Senhor abomina certos comportamentos, certas falas, porque queremos olhar para a nossa vida, tipo, fui alcançado, agora pouco me importa quem vem atrás de mim. Ei! Não foi para isso que Deus te chamou? Está vendo aqui? Nem todos aqui nasceram em berço de evangélicos. Eu fui alcançada pelo Ivers, que depois cuidou de mim, bispo Elizabeth, e aí depois veio as minhas irmãs, e aí depois veio o filho da bispa, depois veio o primo, depois veio o tio. É assim que é a obra de Deus. Aleluia! Eu não posso construir uma coluna, construir um morbo, apenas com um tijolo, somente. Se eu preciso da coluna, eu preciso do ferro, eu preciso da pedra, eu preciso do concreto. E porque você acha que você é único, que você é insubstituída, que você é o tal. Ei! Você não é nada. Você é Deus. Porque Ele está contigo. Mas se Ele sair, você não é investada. É a capacidade dEle que está sobre a tua vida. É o amor dEle. Aleluia! E nós temos passado por algumas situações, nós questionamos, nós entendemos, Senhor, mas eu não quero isso. Ei! Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a gente tanto pronuncia, mas na verdade, a gente não vive. Sabe por quê? Quando a gente vive, a gente executa aquilo que Deus me chamou pra fazer. Aleluia! Eu não quero levantar na madrugada pra orar, mas Deus quer que eu levante. Não, eu tenho que fazer o que Ele me mandou. Porque eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Eu não tenho domínio mais sobre as minhas atitudes. Quem rege, quem guia, os meus passos são Ele. Eu não tenho de achar que você é alguma coisa, que você faz alguma coisa, porque quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a senhora. Aleluia! Não se engane nessa noite. Seja verdadeiro. Toma uma atitude verdadeira com o Senhor. Não por interesse, não por barganha. Senhor, eu até vou lá dirigir aquele culto, mas depois eu quero aquela bênção que o Senhor me prometeu. Ei, sinto de dizer que você talvez não ganhe o que você está pedindo. Sabe por quê? Deus manda em tudo e por ninguém Ele é mandado. Ele faz todas as coisas e ninguém diz mais o que Ele fez. Para de achar que vai fazer firma com Deus, porque hoje eu não quero orar, porque hoje eu não quero falar, porque hoje eu não quero pregar, mas paga a tua casa. Ai, você pode o que é do Senhor. Deus é minha vida. E Deus não quer filho de interesse. Deus não quer filho que tenha interesse. Não porque eu amo Jesus, porque Ele pode me dar um apartamento maravilhoso. Ei, para que esse negócio, porque Deus não morreu na cruz, não enviou seu filho único. presta atenção, eu não quero que tenha que imaginar o seu próprio filho, o único para morrer na cruz. Mas depois alguém chegar para Ele e falar para Ele que quer casa. Porque foi um preço alto, um preço de sangue. E você está dizendo para Ele assim, olha, o seu sangue pouco vale, porque você chega diante do Senhor e falar para Ele que você quer um emprego. Falar para Ele que você quer uma casa. Falar para Ele que você não vai fazer assim, nem achada, porque você não gosta, porque você não se agrada. Ei, Jeremias, não poderei fazer eu com a casa de Israel. assim como esse vaso, como esse olheiro faz com esse vaso, Ele faz com você o que Ele quer. Ainda que você faça birra, se fizer birra, vai parar no meio da fila. Nada vai andar nem para frente, nem para trás, porque Deus, aleluia, Ele não é desordel, Ele vai esperar você parar nessa meninice, porque quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas logo quando eu cresci, eu adoro as coisas de menino, quando eu moro, é uma atitude de menino da tua vida. Marca, porque você precisa avançar, a sua família precisa avançar, e é ter uma atitude certa, tenha a atitude certa de se derramar diante dEle e ser verdadeira com Ele, e aí você verá o que Deus irá fazer na sua vida também. Nosso irmão siciliano com a sua oportunidade, o que Deus irá fazer